No vídeo de hoje, Camina Cozinha tá na área. Hoje a gente vai fazer a nossa especialidade da casa, que é sushi. A gente gosta de um sushi bem sushisudo. Vamos brincar na neve! Vocês acharam mesmo que ia ter uma neve dessas e eu não ia sair de casa? Acharam errado. Fazia muito tempo que não nevava. É isso aqui que eu queria quando eu falei que eu vim morar no Canadá. Cara, é bizarro viver isso. Ai, caralho, isso é Canadá. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, hein? Camina Cozinha tá na área. Hoje eu tenho um ajudante na cozinha presente. Tá dizendo que eu tô fazendo. Nossa, isso é nossa. Ajudante do Dr. Hector na área. Acho que você tem que se abaixar pra mim. Pronto, Hector na área. Hoje a gente vai fazer a nossa especialidade da casa. Hoje a gente vai fazer a nossa especialidade da casa, que é sushi. Pra quem não sabe aí, ó, é nossa tradição todo ano novo. Toda virada de ano a gente passa comendo sushi, que a gente mesmo faz. Geralmente a gente faz em família e hoje vai ser a primeira vez que a gente faz só pra nós dois. Então, noção de quantidade aí, talvez tenha uns erros. O objetivo é ficar bonito. Nosso primeiro desafio já tá sendo fazer o arroz, que a gente tá fazendo errado. Acho que a gente errou na panela, que ele tá ficando empapado. Às vezes vocês veem lá no meu Instagram, Tami Cadori, ó, se vocês não me seguem. Quando eu faço, eu sempre posto por lá. E muita gente vem pedir, Tami, mostra aí como é que você faz, conta pra gente. Então hoje o dia vai ser pra isso. E ontem ainda foi Valentine's Day aqui no Canadá. Então, dia dos namorados. Passei trabalhando, é que eu sou estudando. Aí hoje, meu dia de folga, estamos como? Dia de paredão, terça-feira. Paredão de Big Brother. Estaremos fazendo sushi, assistindo, juntando. Então vem com a gente nessa. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa o like. Vamos com a gente aprender a fazer sushi com Tami na cozinha. A gente já errou no arroz, que ele ficou empapado demais. Vamos refazer. Você ainda precisa mostrar, a gente assaltou de primeira vez. Ah, tá, tá bom. Você mostra prontinho. Eu já piquei cogumelos por aqui e já vou deixar prontinho. A parte mais difícil do sushi são todas as fases que tem antes dele de preparação. Então, o nosso salmão já tá pronto. No último vídeo, eu até mostrei pra vocês indo no mercado comprar. Então, a gente já fez bonitinho aqui. A gente vovoo, Hector. A gente comprou peça de salmão só pra gente, né? Só pra nós dois, então não vai ser muito. A gente tá acostumada a fazer um quilo de salmão inteiro. A gente comprou lá no Costco. Cheguei agora a pouco pro mercado. Já mostrei lá no Instagram. Então, ó. Deixa aí, editora, mais um teaser aí pra vocês irem lá me seguir. E aí, agora é isso. É preparar todas as coisas que vão pra montar os sushis, enquanto o arroz não fica pronto. Já estamos fazendo o molho do arroz, que é vinagre de arroz. É vinagre de arroz isso aqui? Porque, assim, o meu japonês não tá muito em dia. E açúcar? Tudo isso de açúcar? Pois é, né? Vinagre de arroz, sim. Vinagre de arroz e açúcar. E agora vai pro fogo até derreter. Depois, quando esse arroz estiver pronto, a gente vai misturar os dois. Comendo as feitinhas, agora a cebolinha. Ela tá congelada, mas até a hora de comer, ela já descongela. Eu vou botar o arroz que tá cozido aqui. A gente vai jogar o molho que tá aqui. Vai jogando o molho, abanando e vou misturando o arroz, assim. É pra eu abanar? É. Tá. Eu acho que dessa vez que a senhora foi só ditando lá, acho que é absurdo. Não. Não, não. Não, cara, acho que a senhora é mais de gordura e prata. Não, não. Pronto, paredão feito. Bárbara já tá fora do programa. Mas aí agora começa a nossa parte. Agora o arroz já tá pronto, já temperamos. Ele não tá mais tão quente. Já tem uma banadinha aqui, vocês viram. Quantas gramas você colocou aqui? 90 gramas de arroz. A gente cortou a alga aqui no meio, tá vendo? A gente só usa metade pra cada row. A gente gosta de um sushi bem sushisudo. Com salmão bem grandão dentro. Essa é uma parte importante. Eu sei que até se despedaçou. Mas a gente tem que cortar um negócio bem grossinho. Aí lá ele já fez o primeiro. O primeiro vai ser só teste. O próximo eu faço cada um pra vocês. Parece que nem fecha. A gente também gosta assim, ó. Que mal tenha arroz, tenha bastante salmão e bastante cream cheese. Olha ali, mal fecha. Aí vai girando e apertando até ele moldar. E foi. Se quiser, é pra dar uma ajustadinha na conta, assim. Faz igual o chefe, assim. Não, tem que ser com mais atitudes. Passa número um feito. Colocar o arroz na alga. Passa número dois. Virar. Não esquece de virar. Várias vezes eu esqueço de virar. E aí fica aquele ao contrário. É da hora que eu não fecho. Porque se eu vou fazer ao contrário, aí só pode ter que deixar uma beiradinha sem arroz. Pra ir fechar. Caso lembramos de virar, colocamos o salmão e cream cheese. É indivíduo, tô doceo. Seixazinha, amor. Seixazinha, amor. A gente morra pra gente engordar. Já estamos fazendo sashimi por aqui. Vai ser com gelade também, tá, né? Sim. Enquanto isso, eu vou cortar aquele abacate ruim. Eu vou cortar aquele abacate ruim. Tem noção disso? Tem noção disso que deu certo? A parte mais difícil agora é cortar, mais desafiadora. O segredo é ter uma boa faca. Não fazer o movimento que a gente acabou de fazer. E sempre tá molhando a faca. Cada cortada que dá, tem que molhar a faca. A parte rapidinha é só de enrolar. Até agora vem a parte da decoração. Ó, o Sweet Chili Sauce que eu mostrei no mercado comprar. Vai ser muito aproveitado agora. Tchau. Tchau. Mesa vazia. Aí eu vim tentar mostrar pra vocês a vista, né? Meu Deus, se congelou. Ó, que vista linda. Tem neve na minha sacada. Ai, ai. Caraca, tá um flocão muito grande. O flocão que eu perdi. Caraca, tá levando pra caramba. Que top. Ontem tava levando bem pouquinho aqui. Aí eu reclamei. Ai, eu não gosto dessa nevinha. Eu gosto da neva pra caramba. Minha garota. Olha, aqui dá pra ver. Olha esse flocão. Caraca. E eu, brasileira, do jeito que sou. Tô de Havaianas na neve. Havaiana e meia, né? Porque eu não sou obrigada pra ser frio. Mas, caraca, tá levando bastante. Olha só, geralmente não entra aqui na nossa sacada. É meio raro isso acontecer. Tô entrando. Pega essa calma ali. Vamos brincar na neve. Vamos brincar na neve. Vamos descer e brincar na neve. Eu quero descer e brincar na neve. Teve um mês de neve. Não ficou suficiente, né? Vamos, vamos, vamos. 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 Vocês acharam mesmo que ia ter uma neve dessas e eu não ia sair de casa? Acharam errado. No dia seguinte, o dia tá lindo e eu fui obrigada a sair de casa pra aproveitar essa neve. Então, vem comigo. Gente, olha essas árvores. Tchau, tchau, tchau. Gente, sério, que visu. Por mais que, nossa, a Tami mora no Canadá, ela deve ver coisas assim, ela deve morar num iglu, né? Eu acho que as pessoas pensam isso. Mas, na verdade, não. Na verdade, fazia muito tempo que não nevava. Podem ver aí no canal que não tem nenhum vídeo que eu tô assim, é... A cidade tá debaixo de neve, assim. Esse inverno foi muito diferente, eu acho, porque não nevou muito por aqui. Então, neve está de volta e eu estou... A Elsa incorpora no meu corpo cada vez que neva. Então, bora brincar de let it go! É isso aqui que eu queria quando eu falei que eu vim morar no Canadá. Neve de afundar o pé, é... A Frozen que mora em mim agradece esse tanto de neve. Eu amo. Ai, meu Deus, só não amo cair. Mas agora, gente, a gente, eu e vocês, vamos lá a um outro parque que fica pra cá. Esse aqui é o parque que eu já vim aqui algumas vezes e mostrei. A primeira vez que eu não nevou, eu vim aqui e mostrei e falei... Essa é só a primeira neve da temporada, espero ver isso aqui com muito mais neve. Aqui estou. Aqui é o parque que sempre tem uma live acontecendo. Então, se pesquisar aí no Google Calgary Live Cam, vai aparecer esse parque aqui ao vivo 24 horas por dia. E eu vou estar lá nesse momento. A câmera fica bem naquele prédio ali. Mas agora a gente vai lá pra um outro parque que vai beirando o rio Assunto. Então, bora lá. Meu Deus, agora meu coração tá doendo. Olha isso aqui. Uma quadra de tênis que ninguém pisou. Olha essa neve lisinha, pronta pra ser destruída. Minha vontade é sair pisando em tudo, chutando toda a neve. Ai, meu Deus, tá muito liso e ninguém pisou aí. Minha vontade é entrar. Meu Deus, que bizarro tá vivendo isso. Que pena que o Héctor hoje tem aula o dia inteiro. Então, ele não pôde vir comigo. Mas eu vim aproveitar. E cara, é bizarro viver isso. Tiveu tanto de tempo que eu fiquei esperando por isso. E aqui a gente chegou em nenhum dos meus parques preferidos em Calgary. Esse é o parque que eu amo vir. Vim no verão. Vim na outono. Vim no inverno, mas com essa neve. E do jeito que tá nas árvores, eu acho que eu ainda não tinha vindo. Eu gosto muito dele porque dá um tom. Tá bem atrás de mim, é bem pertinho de casa. Aqui é super, tipo, no meio da natureza. E aqui ainda passa o rio. Então, deixa eu mostrar pra vocês como fica o viril no inverno. O primeiro obstáculo é chegar aqui perto. Mas olha isso aqui. O rio já tá descongelando uma parte. Então, aqui tem água corrente. E ali, várias placas de gelo ainda. Sério, eu amo vir. Só de ouvir o barulhinho da água, né? Pra mim mesmo. Que sou acostumada a viver no litoral. E aqui estou no centro do Canadá. Bem no centro mesmo. Bem longe de todas as praias. Então, eu amo vir aqui. E agora vamos lá atrás. Aqui é muito comum a galera vir trazer o cachorro pra passear. Ou a galera vai vir e correr. Que eu acabei de mostrar ali pra vocês. E aqui, ó. Essa coisa branca aqui. Essa arena. Vamos dizer assim. Parece uma arena, né? Mas é meio que uma academia, assim. É um centro de esportes, assim. Então, tem natação, tem academia. Fala sério. Olha esses pinheiros com neve. Sério. Que coisa mais linda. Eu amo demais. E esse parque, ele é gigantesco. Assim, na verdade, ele tem várias separações, assim. Mas ele tem todo esse caminho aqui. Que se tu seguir, assim, tu vai até um outro parque, assim. Eu já fiz esse caminho de bike no verão, noturno e no inverno. Quando eu tinha parado de nevar. E aí, a neve voltou. E aí, agora tá lindo de novo. Demais. Pelo parque inteiro tem essas mesinhas, assim, bem catatal, sabe? E aí, no verão, é cheio de gente fazendo piquenique, churrasco. Mas agora, no inverno, elas ficam assim. E aqui vai seguindo a trilha até o final. Lá, até tem umas partes pra criança e tal. Mas o que eu vim ver mesmo é o rio. Só que olha o caminho até chegar na beira do rio. Eita, nós. Ladeira abaixo. Nesses momentos, vamos tudo. Nada. Eu sozinha num parque debaixo de neve. Sozinha. O rio congelado. Tipo, essa parte aqui, ó. É o rio. Eu não tenho nem um pouco de coragem de ir ali. Lá o rio já tá descongelado. Me tornaram um patinho vindo de boa, descendo o rio. Ai, caralho. Isso é Canadá. Olha esses caminhos aqui. Gente, eu me sinto no próprio filme da Frozen. Sério, não tem como. E esse dia é lindo ainda. Como é perfeito? Sério, eu amo ficar aqui só vendo o rio. O caminho pra cá, que tu vai contornando aqui esse rio, vai dar numas casas assim com fundo pro rio maravilhosas. Outro dia eu fui andar de bike pra lá, né? E aí eu passei. E aí o rio tava bem congelado, assim. Tava temperatura bem negativa. Acho que tava uns menos 20 por aí. No rio, uma dessas casas, fez assim, no quintal, desceu, foi no rio. E aí fez o rink de patinação, assim, de hockey, no próprio rio. Quase propriedade privada, né? E assim que se aproveita o inverno canadense. Olha a paz do patinho. Eles não sentem frio mesmo. Tipo, hoje tá menos 5 só. Hoje tá bem tranquilo. Mas pode estar menos 10, menos 20. Eles vão sair. E é daqui que eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Teve muito sushi ontem. Teve um passeio pela neve hoje, aqui no parque. Hoje, quarta-feira, é o segundo dia de folga. Vamos pra casa aproveitar. Ficar de boinha. Assistir um filme. Já aproveitei a neve. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um like aí embaixo. Um comentário me conta o que vocês acharam do vídeo de hoje. E também se inscreve no canal pra não perder nada por aqui. Um beijo e até a próxima. Deixa o like pelo boneco de neve veio. Um beijo e até a próxima. Obrigado.